Violão Ok, enquanto o dado vai afinar a guitarra Vou tocar uma música de violão pra vocês Ok Essa eu gostaria de te dedicar Mas sim, a tua música vem depois Essa eu gostaria de te dedicar É uma banda que eu acho muito legal Chamada Cólera Aí O Redson tava aqui hoje de tarde Aí falou que ele gostava muito da letra dessa música E é uma música que a gente nunca toca E essa vai ser, eu acho que a única vez A primeira vez Vamos lá Vamos ver se sai Existe alguém esperando por você Quer comprar a sua juventude E comecê-la a vencer Mas uma guerra sem razão Já são tantas as crianças com armas na mão Que explicam novamente que a guerra gera empregos E aumenta a produção Uma guerra sempre avança a tecnologia Mesmo sendo guerra santa Mesmo sendo guerra santa Quente o mal no frio Quente o tal do furão Para exportação Para exportação Ajuda Existe alguém esperando por você Quer comprar a sua juventude E comecê-la a vencer Mais uma guerra sem razão E já são tantas as crianças com armas na mão O senhor da guerra gosta de crianças 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 Existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer E quando longe de casa, ferido e com frio, inimigo você espera Ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra E velhíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas com a superpopulação Veja que uniforme lindo fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer O senhor da guerra não gosta de crianças 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 Saiu! Obrigado! Obrigado!